Item 10, processo R.T. 8.500, 3.469, 2012, 38. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsítios para aprimoramento da resolução normativa 4.27 de 2011, referente à revisão dos custos de operação e manutenção de referência para aplicação nas UTEs da Amazonas Energia. Diretor Lator, doutor Romeu D. Zé Tufino. Em 22 de fevereiro de 2011, a resolução normativa 4.27 estabeleceu, dentre outros, o mecanismo de reembolso do custo total de geração própria das concessionárias de distribuição pela CCC. Tal mecanismo prevê que o reembolso da parcela de OIM se dará conforme a referência para esse custo apresentado no anexo 4 dessa resolução. Em 14 de maio de 2012, a Amazonas Energia solicitou que a ANEL adequasse os valores de referência para o custo de OIM que constam da citada resolução para suas usinas em Manaus em função de seu baixo fator de capacidade. Em 12 de junho de 2012, a SRG fez a análise do assunto e recomendou que os valores de OIM de centrais termoelétricas que constam do anexo 4 da resolução normativa 4.27 sejam corrigidos para aplicação às UTEs da Amazonas Energia. A Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.427.96. Como já mencionado, essa resolução nº 4.27 apresenta valor de referência para o reembolso pela CCC da geração própria da distribuidora do sistema isolado, sendo o custo dessa geração segregado em 3 parcelas, combustível, investimento e OIM. A parcela relativa ao OIM tem origem em custos fixos e variáveis e depende essencialmente da tecnologia da planta de geração. Apesar disso, para a aplicabilidade dos valores de referência hora normatizados, os mesmos foram consolidados para a base variável em reais por megawatt hora, onde foram incluídos, inclusive, os custos fixos, considerando um fator de capacidade típico conforme a tecnologia e o porte de cada central geradora. Nesse contexto, houve solicitação da Amazonas Energia para que as referências de custos de OIM sejam readequadas de forma a considerar o regime de baixa geração das suas usinas em Manaus, como se pode observar na tabela 1. A concessionária alega que os custos fixos de suas usinas tornam-se incompatíveis com o resultado da aplicação do OIM de referência, uma vez que essas centrais geram energia com o fator de capacidade inferior aos valores considerados no cálculo do OIM na norma 427. Aí tem uma tabela, então, que mostra cada uma dessas usinas que foi objeto do pleito da Amazonas, potência instalada, potência efetiva, o tipo de geração de turbina, geração possível, a geração verificada e o fator de referência que está na norma e o fator de capacidade efetivo, né? É o que ela está predijando que tem, então, a distorção entre o que foi considerado na norma e o que efetivamente ocorre nessas usinas. E dá para notar que tem realmente uma diferença. Em análise à argumentação da Amazonas Energia, observa-se que, de fato, suas centrais geradoras localizadas em Manaus não são despachadas em regime de base, de forma que tem sua utilidade na complementação do sistema em regime de ponta e em contingências das centrais geradoras principais. Tal aplicação pode ser, então, explicada pelo maior custo variável unitário da central de geração própria e pelo seu maior consumo específico de combustíveis. Na concepção dos valores de referência para OIM, apresentados no anexo 4 da resolução 427, Bete Anel considerou, em seus estudos, valores típicos de custos fixos e variáveis, considerando-os apenas na parcela variável sob a hipótese de um fator de capacidade característico para cada tecnologia de geração, de forma a adequar a apuração desta parcela de custo ao mecanismo de reembolso da CCC. Assim sendo, conforme as usinas da Amazonas Energia operam com um fator de capacidade em patamar inferior às referências utilizadas pela resolução, a remuneração do seu custo fixo fica comprometida. Por isso, é razoável que, em casos especiais, como as centrais geradoras em análise, os valores do OIM de referência da resolução 427 seja revistos de forma a corrigir o baixo fator de capacidade das usinas e refletir os reais custos operacionais das plantas. Para adequação dos custos de referência de OIM a serem aplicados às usinas em análise, propõe-se que sejam aproveitados os mesmos parâmetros utilizados na definição dos valores de referência da resolução 427. Cabe ressaltar que os valores normatizados não fazem referência à tecnologia de turbina a vapor, tipo de central presente na UTER MAUAR, bloco 1. Dessa forma, utilizou-se para essas usinas as referências para turbina a gás, por ter sido verificado que são as mais próximas para essa tecnologia. Com exceção do parâmetro que determina a razão dos custos de OIM fixos em relação ao total, o qual é de 4% para as centrais com turbinas a gás e que para aquelas com turbinas a vapor, a SRG identificou que o valor adequado é de 32%. Assim, a tabela 2 a seguir apresenta o resultado alcançado pela SRG com a aplicação dessa metodologia, onde a parcela fixa do custo de OIM foi corrigida conforme a relação entre o fator de capacidade de referência e o verificado em 2011. Aí a tabela então mostra as informações, o fator de capacidade de referência, foi apurado a variação e o que representa em termos de custo essa alteração, 32 milhões de reais. Observa-se que para as usinas de tecnologia de turbina ciclo-gás, onde a parcela fixa representa apenas 4% do OIM total, o resultado é pouco expressivo, enquanto que para as tecnologias de turbina ciclo-vapor e motor de combustão interna, onde a proporção da parcela fixa é de 32% e 41%, respectivamente, a aplicação da correção do fator de capacidade acarreta em variações mais expressivas. O resultado da correção do OIM, as usinas da Amazonas Energia, em Manaus, representam um acréscimo de 32 milhões de reais ao montante passível de reembolso pela CCC para o ano 2011, o que representa um aumento de 31% no item OIM e de cerca de 1,6% frente ao reembolso total pela CCC para a Amazonas Energia no período, o qual foi da ordem de 2 bilhões de reais. Apesar dos valores da tabela 2 referirem-se a dezembro de 2011, os valores propostos para a revisão do anexo 4 da resolução 427 devem ser referidos à data base de outubro de 2008, uma vez que esta é a data de referência para todos os valores presentes nessa resolução 427. Então, nos termos dispostos na Lei nº 2.111, e no Decreto nº 7.246, 2010, e na própria resolução 427, a correção dos valores de referência deverá ser aplicada desde a vigência da nova sistemática de reembolso da CCC, ou seja, 30 de julho de 2009. Sugere-se que esta metodologia seja validada até a data de interligação de Manaus, seja válida até a data de interligação de Manaus ao Sistema Interligado Nacional, momento em que as UTS passarão a operar conforme o despacho por ordem de método de menor custo variável, unitário, e demais mecanismos de despacho por necessidade especiais do Sistema Interligado Nacional. Após a interligação do Sistema Manaus ao Sistema Interligado Nacional, os valores de OIM deverão ser novamente reavaliados. Então, disposto do que consta do processo, voto pela instauração de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental no período de 11 de julho a 13 de agosto de 2011, com o objetivo de colher subsídios para aprimoramento da resolução normativa 427 com relação à revisão dos custos de OIM de referência para aplicação das UTS da Amazonas Energia, listada na tabela 2. E aí, em discussão? Então, meu, aqui eu fiquei com uma dúvida de ordem técnica, na verdade. Seria possível haver investimento para melhorar o fator de capacidade das usinas? Não. Não? Eu pergunto isso naquela linha de, de repente, talvez fosse o caso de fixar mesmo o valor de um fator de capacidade regulatório, que significaria um fator eficiente, e a empresa que corresse atrás de buscar aquele grau de eficiência. Se é possível haver essa... Olha, eu não sei se lá o problema dela é a recessão de técnico, ou essa é a questão do uso de horário lá. É de uso da TEP, mas o Rui... São as duas coisas, doutor Nelson. Tem a questão do horário e a ponta, que as térmicas têm que ficar desligadas para atendimento da ponta, e também tem a ponta anual. No primeiro semestre a carga é muito baixa, no segundo semestre ela cresce muito em função da temperatura. Então, essas térmicas, por característica, elas operam um pouco. Então, não tem nada que se faça a não ser alterar a curva de carga, que não está subgestando a distribuidora. Sou o ano aí, que ficou 2011 aí no voto aí. É, desculpa, é verdade. Tenho que corrigir. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Onde decidiu para a instalação de diência pública, modalidade de intercâmbio documental, entre 1 de julho e 13 de agosto de 2012, com o objetivo de colher subsídios para o aprimoramento da resolução 427-2011, com relação à revisão dos custos de OIM de referência para aplicação nas UTIs da Amazônia Energia, listadas na tabela 2.